Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Gabriel Gomes, eu sou o seu professor e tô aqui pra te ajudar a tocar teclado de uma forma tão fácil que você não vai acreditar. Beleza? Hoje, novamente, não tem novidade nesse canal aqui, aqui todo mundo já tá ligado que tem aula nova e aula super especial, tá bom? Uma música muito tocada nos casamentos, uma música linda que todo mundo tem que saber, tecladista, baixista, guitarrista, violonista, violinista, todo mundo tem que saber tocar essa música, tá bom? A música Amor de Índio, do Beto Guedes. É uma música muito linda, antiga já, toquei ela uma versão ali um pouquinho mais lenta, mostrei uma introdução que eu criei aqui ao vivo. Enfim, tá muito legal, uma música bem facinha pra você adicionar no seu repertório aí, tocar com a sua família, com a sua galera e com certeza vai te abençoar muito esse conteúdo, porque é uma música linda, com super bom gosto. Se você for esperto, você vai ver que tem uns acordes ali bem profissionais, então assim, umas inversões bem interessantes, umas sacadas que são profissionais, que quem estiver moscando vai boiar, vai pegar e vai deixar de lado. Então, fica atento como eu formo uns acordes aqui, que é muito legal e é muito mais profissional do que o tradicional, beleza? Galera, se vocês tiverem dúvidas, meu WhatsApp, meu Instagram tá aqui no cantinho, é só me chamar que eu vou te explicar melhor. Apesar da música ser fácil, pode acontecer de ter dúvida, então se tiver, só me chamar lá que eu te explico melhor, beleza? Espero que esteja claro pra todos, mas se tiver, só chamar lá. Peço vocês também pra deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e no final da aula, deixar nos comentários se gostou, se não gostou, o que vocês acham dessa busca, porque eu sou apaixonado nela e eu espero que você também seja. Se você não conhece, escuta ela aí, que ela é linda, é incrível, tá bom? Bom, galera, se vocês também quiserem se aprofundar nas teclas aqui, aprender mais sobre harmonia, improvisação, quiser tocar mais melódico, preencher melhor a mão esquerda ali, fazer uns baixos mais interessantes, chama nesse mesmo WhatsApp que eu tô com horários disponíveis para aulas mensais e também aulas quinzenais, pra você que não tá com tanta grana, aula quinzenal talvez seja muito interessante pra você, com cronograma de estudo, uma aula particular somente eu e você na chamada de vídeo, não é aula gravada, é ao vivo, eu e você, eu vou te direcionar, aqui eu tô gravando uma aula pra todos vocês, imagina, se você tá aprendendo aqui, imagina uma aula só pra você, personalizada, pensada em você, eu explicando de uma forma que você entenda, assim, de uma vez por todas, tudo que tá acontecendo ali na aula, na música, o que tá por trás ali, os segredos, os detalhes, me chama, que uma aula personalizada vai mudar a sua vida com toda certeza, se você ama esse instrumento como eu, eu faço aula, eu estudo, porque eu amo, eu quero crescer, vem crescer comigo também, que vai ser muito bom pra sua vida, você vai tocar muito melhor, você vai ter mais convites pra casamento, pra outras igrejas, pra outros lugares, enfim, você tem que tocar bonito, vamos parar de tocar feio, de tocar simples, vamos crescer, tá bom? Apesar que o simples, ele é bonito também, mas você tem que saber usar o simples, então me chama nesse mesmo WhatsApp, que eu vou te explicar tudo, vou te mostrar algumas coisas, vou te mostrar os meus alunos, e com certeza a gente vai fechar essa aula aí, e você vai querer crescer comigo, se você tiver com dúvidas, fecha um mês de aula, fecha um mês de aula, faz um teste, se você não quiser mais, aí tá tudo certo, mas eu tenho certeza que você vai querer, porque eu me garanto no meu trabalho, beleza? Então é isso, galera, me chama lá, que eu tô te aguardando, e você vai crescer comigo, beleza? Deus abençoe vocês, vamos pra essa aula, que ela tá muito legal, te vejo na aula, tamo junto, valeu! Vamos lá, galera, a gente vai tocar uma intro que eu criei aqui, tá bom? Pra gente poder usar, e os acordes são bem tranquilinhos, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, mas eu vou tocar a primeira intro, vamos lá! Beleza? Vamos lá, melodia, ó! Ó, si, dó, si, dó, si, dó, lá, aqui ó, si, dó, mi, si, dó, lá, ó! Ó, si, ó, si, dó, mi, si, dó, lá, o mi é bem discreto, ó, si, dó, sostenido, dó, sostenido, tá? Si, dó, mi, si, dó, mi, lá, aí eu volto, mi, ré, dó, si, dó, mi, si, dó, mi, lá, aí mi, mi, ó! Vamos de novo, ó, devagar, ó, si, dó, mi, si, dó, mi, lá, aí, mi, ré, dó, si, dó, mi, si, dó, mi, lá, aí pode bater o acorde, ó, mi, mi, ou senão assim, ó, mi, lá e mi, beleza? Bem simplesinha, tá? Acabei de criar aqui, ó, si, dó, é porque geralmente eu improviso quando eu toco essa música, Aí eu tô passando essa aqui pra vocês, ó, pra vocês terem organizado, ó Si, dó, mi, si, dó, mi, lá, ó, errei! Si, dó, mi, si, dó, mi, lá, mi, ré, dó, si, dó, mi, si, dó, mi, lá, beleza? Provavelmente no final eu vou esquecer, hein? Mas vamos com tudo. Aí começa, ó, si, dó, mi, si, dó, mi, lá, na, 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 na Enfim, vamos pegar os acordes aqui primeiro Lá, vou passar todos, tá? Na música toda Lá, vai ser um Lá com nona, tá? Lá e Mi, na mão direita vai ser Lá, Si e Mi, beleza? Si, é Tudo que move é sagrado O Ré também vai ser com nona Vai ser Ré e Lá Mão direita, Ré, Mi e Lá Então ficou Lá com nona E o Ré com nona Beleza? Aí depois a gente vai ter um Lá com Dó sustenido Que vai ser assim, ó Vai ser Dó sustenido, Lá e Si Tá bom? Vamos decorando esses acordes Dó sustenido, Lá e Si Mão direita, Mi, Lá e Si Os voicens aqui, os acordes são um pouquinho diferentes Do tradicional que a gente usa, né? Mas é interessante a gente pegar Então vamos até aqui, ó Lá com nona Esse é o primeiro, já tira um print aí e guarda ele aí pra você Depois vai ser o Ré com nona Que é isso aqui E depois a gente vai ter uma variação do Lá Que é o Lá com baixo e Dó sustenido Que é assim, ó Beleza? Igualzinho essas duas aqui, ó Maravilha! Agora a gente vai ter mais dois acordes Que vai ser o Fá sustenido menor Vai ser assim, ó Fá sustenido e Dó sustenido A mão direita vai ser igual o Lá com Dó sustenido aqui, ó Só que sem o Si Vai ser Mi e Lá, tá bom? Aqui, ó Esse é o nosso Fá sustenido Aí, beleza Então ficou aqui, ó Lá com nona Ré com nona Lá com Dó sustenido Fá sustenido menor Aí aqui vai só cair o baixo, ó Vai ser um Fá sustenido menor Com baixo em Mi Você vai fazer o mesmo acorde aqui Só que em vez de estar o mindinho no Fá sustenido Vai estar no Mi aqui, ó Beleza? Só isso E vai cair no Ré Essa sequência Então vai ficar a primeira parte Vamos lá, ó Primeira parte, ó Vou tocar depois eu mostro devagar Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Ali Enquanto a chama der Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do maço pintado pra durar Aí a abelha já vai fazer a alteração de novo A música toda é esses acordes, ó Então vai ser Lá O Ré E vai ter o Lá com baixo em Ré Ó, o Lá com baixo em Dó sustenido Nessa primeira parte Só esses três, tá? Então vamos lá Lá Tudo que move é o Ré E remove Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Ré Com todo cuidado, meu amor Lá com Dó sustenido Enquanto a chama der Ré Todo dia te ver passar Lá Vindo viver ao teu Ré Com o arco da promessa Do aso pintado pra durar Ou seja, a primeira parte toda É Lá e Ré A única diferença é Enquanto a chama der Que em vez de ser o Lá Vai ser o Lá Só que com baixo em Dó sustenido O resto é tudo Lá e Ré Essa é a primeira parte, beleza? Então vamos novamente E vou seguir, ó Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Lá com Dó sustenido Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do aso pintado pra durar Lá com Dó sustenido A vida fazendo o bem Ré Vai do tempo que não voou Lá com Dó sustenido Uma estrela caiu do céu Lá Ré O perdido que se pensou Fastenido, ó O destino que se cumpriu Caiu baixo De sentir até o calor E Ré E ser tudo Ré de novo Ó Fastenido Todo dia é de viver Caiu baixo Sempre do Fastenido Vai cair o baixo pro Mi, ó Todo dia é de viver Para ser o que for Aí meu amor tá lá no início Três e... Se todo amor é sagrado Só isso, uma música toda E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Ó Lembra que o sono é sagrado E alimenta horizontes O tempo acordado de viver No inverno, inveja, ó No inverno te proteger É No verão sair pra pescar De novo No leite do ano te conhecer Primavera poder gostar Fastenido No estímulo se derreter Pra na chuva Dançar e andar junto Eu tô lendo a letra aqui por isso Tá embolado Ó O destino Fastenido O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser Só isso, tá? Aí fica repetindo a mesma coisa Beleza? Maravilha, né? Música toda Não tem segredo É bem fácil mesmo Bem curtinha E a gente vai começar agora Com a introdução E passar ela toda E vamos finalizar Porque ela é só isso literalmente Beleza? Aí você pode adicionar algumas coisas Por exemplo Vou mostrar aqui agora De uma vez Depois eu passo ela Se todo amor é sagrado Essa melodia O acorde é esse aqui Você faz uma melodia Sol sustenido Ré em si E caiu no acorde E caiu no acorde E caiu no acorde Junto aqui Com o Dó sustenido Então A melodia Fá sustenido E remove as montanhas Todas as notas da escala aqui Começando do fá sustenido E remove as montanhas Eu gosto de fazer essa melodia Sim, todo amor é sagrado E o frator do trabalho É mais que sagrado Beleza? Então essas opções Ou pode ficar Se todo amor é sagrado E o frator do trabalho É mais que sagrado É mais que sagrado É mais que sagrado Outra melodia Igual essa aqui Só que no Dó sustenido E caiu no acorde Beleza? E segura o B aqui Com o mindinho Esses três Ó A abelha fazendo mel Olha o tempo que não dá O destino que é Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ó O mesmo acorde, ó Mi Apojatura Tô mostrando por alto aqui Porque são detalhes, tá Tá, ó Ó Ó Lá com o Dó sustenido Vai pro Ré, entendeu Fá sustenido Caiu baixo Lá com o Dó sustenido E Ré Tá, ó O destino De sentir teu calor E sentir teu Entendeu? Beleza Vamos passar ela toda aqui Vamos ver se eu lembro a intro agora, hein Ó Vambora Ó Ó Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama der Todo dia eu te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Ó Abelha Abelha fazendo bem Vale o tempo que não voou Uma estrela caiu no céu O perdido que se pensou O perdido que se pensou O destino que se cumpriu O perdido É, o destino que se cumpriu De sentir seu calor É porque eu tô cantando ela direto aqui Três e Se todo amor é sagrado É o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra O sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acolhado de viver O inverno te proteger No verbo sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo se deter Pra na chuva dançar E andar Ó Aí pode voltar no todo Mas ó O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo Aí pode voltar pra intro Ou pro início, ó Aí volta tudo Eu não vou ficar repetindo ela aqui Porque é só repetição Beleza galera Eu confundi aqui a letra Porque geralmente eu leio Pelo Cifra Clube Deixa o Cifra Clube aberto Só que essa aqui Eu abri só a letra mesmo No Google Aí acaba que Fica bem confuso, né O Cifra Clube tá A ordem da música Certinho Aqui não, tá Só os trechos Aí eu tenho que ir me virando Mas ela é toda repetitiva Então não tem segredo A sequência é a mesma Só altera nas partes aqui Que mudam os baixos Mas é bem tranquila, tá Se vocês tiverem dúvidas Chama aqui no meu WhatsApp Que eu vou te explicar melhor, tá bom Tem vários detalhes Que dá pra colocar Obviamente tem muito Muitas aulas aqui, ó No canal Que eu mostro detalhes Padrões Que a gente pode colocar Tipo Vou dar exemplo aqui Mas não vou ficar mostrando Não Porque eu já ensinei isso aqui Várias vezes Tem vários vídeos aí Se você não sabe onde tá Chama lá no meu WhatsApp Que eu vou te mostrar Quais vídeos são Ó Esses padrões assim, ó Ó Eu mostrei esses padrõezinhos assim Repetitivos Que funciona demais Então Se você não sabe onde tá Me chama lá Que eu vou te direcionar Beleza? É isso galera Se você sabe Aplica tudo aí Que vai ficar incrível Tá? Mas essa música é bem simplesinha Então Cuidado com o que você coloca Pra não estragar Beleza? Se tiverem dúvidas Me chama Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Ativar o sininho E deixar nos comentários Que se gostou Tá bom? Essa é uma música Que rola muito nos casamentos E eu tô passando pra vocês Porque ela é Incrivelmente linda E você tem que tocar ela Porque ela Realmente as pessoas Amam ouvir Então Toca ela Que você vai fazer seu nome Beleza? Se vocês quiserem se aprofundar Nesse universo das teclas Aprender a colocar as melodias As harmonias Mudar A forma de pensar Por exemplo Vamos ver se dá certo Eu não sei se vai dar não Menor Ó Ó Sagrado Colocar um menor No lugar do maior Enfim Tem muita coisa Que dá pra fazer Obviamente Não vou ficar tomando tempo Se eu uso aqui Mas Me chama no WhatsApp Que eu vou te explicar melhor Vou te mostrar algumas coisas Que dá pra gente usar E você vai ver se vale a pena Fazer aula ou não Chama lá Que eu quero caminhar com você Quero te ajudar a crescer Aulas particulares Mensais E quinzenais Tá bom? Tô com horário quinzenal ainda Pra você que não tá com tanta grana Me chama Que eu vou te explicar melhor E você vai desenvolver Muito Eu te garanto Tá bom? Vai ser muito legal Você vai ter uma percepção Muito grande E rápida É coisa assim De dois, três meses Você tá Arrebentando Arrebentando mesmo Então Me chama Que eu quero te ajudar Beleza? Não vou enrolar muito aqui Se quiser me chamar Só chama lá Que eu explico melhor E é de graça Pra explicar Então fica tranquilo Que eu vou te explicar Tranquilamente lá Sem te cobrar nada Obviamente Agora se você não tá com grana Fica tranquilo Me chama lá também Que eu vou te dar umas dicas Vou te ajudar Na medida do possível E a gente vai crescendo Junto também Aqui no canal Beleza? Deus abençoe vocês Galera Tamo junto Espero que tenham gostado Até a próxima aula Valeu